E o negócio tá muito sério, viu? Quando a gente fala de violência em São Lourenço da Mata e Camaragibe. Motoristas e cobradores e passageiros também estão apavorados com o aumento da violência, o aumento dos assaltos em um coletivo que faz Camaragibe e São Lourenço. Os micro-ônibus da linha Tiúma-Tabatinga constantemente são alvos de criminosos. E muita gente já foi vítima desses bandidos. E muita gente conta também que eles agem sempre no mesmo trecho do percurso, qualquer horário do dia. Solta aí! Quase todos os 12 micro-ônibus da linha Tiúma-Tabatinga, que fazem parte da frota de transporte complementar de São Lourenço da Mata, já foram alvos de assaltos. O caso mais recente aconteceu ontem, por volta do meio-dia. E a vítima foi esta cobradora, que prefere não aparecer. Dois criminosos subiram no ônibus e, enquanto um roubava o dinheiro do coletivo, o outro roubava o motorista. Eles vieram com a pedra, ameaçando, jogando para-brisa e subiram com a faca. Para entraram dentro do carro, pegaram o dinheiro aqui do caixa e levaram o celular do motorista. Isso foi ontem? Que horas? Ontem era por volta de umas 12h15 por aí do dia. Trabalhar nessa linha tem sido perigoso? Muito mesmo. Não só para mim, como para todas. E até para passageiro mesmo. Na semana passada, mais dois assaltos aconteceram. E as câmeras de segurança dos ônibus também registraram as ações. Num deles, o assaltante escondeu a arma com uma camisa enrolada na mão e ameaçou a cobradora. O criminoso meteu a mão na gaveta e roubou o dinheiro. Poucos dias depois, outro assalto e da mesma maneira. O assaltante pediu parada, fingindo ser passageiro, e assim que embarcou, puxou uma faca escondida na cintura. Ele ameaçou os rodoviários e levou o dinheiro da renda do ônibus. De acordo com as vítimas, os assaltos acontecem sempre no mesmo trecho do percurso, em Tabatinga, Camaragibe. Esse motorista já foi alvo dos mesmos bandidos em dois assaltos. Ele é muito agressivo, puxando a faca, ameaçando, pedindo celular, com palavrões, agredindo verbalmente. Fica um compasso do lado de fora? Fica com uma pedra. Se caso puxar o ônibus, não parar para ele, ele mete pedra no parabrisa. E o outro entra com a faca, ameaçando a cobradora e o motorista. O senhor teve o que roubado? E o celular. E a cobradora, a renda dela. Os assaltos acontecem a qualquer hora do dia e da noite. É frequente aqui o assalto. Está acontecendo até a parte do dia agora. Ontem foi roubado um colega meu, o motorista, levaram o celular dele e a renda do carro também. Passageiros da linha também são vítimas dos bandidos. E muitas vezes tem objetos roubados das investidas. No domingo mesmo foi assaltado o outro ônibus de novo. Perigo, né? Quem sai de madrugada para trabalhar, né? Aí pode ser assaltado no meio do caminho, até morto, né? E a nossa produção entrou em contato com a polícia militar, só que até agora a gente não recebeu resposta. Enquanto a gente aguarda aí um posicionamento do comando da PM sobre a insegurança, a violência no local e a falta de policiamento, eu quero pedir para o nosso editor, que eu acho que é Eri Velton, né? É Felipe Nascimento. Para que, por favor, volte nas imagens do circuito de monitoramento. Porque tem um dos micro-ônibus que tem uma qualidade de imagem boa, que dá para a população, sabendo de quem se trata, repassar informações à polícia de forma anônima, porque vai estar dando uma grande contribuição para esse combate que é de todos. É principalmente da polícia, mas é de todo mundo. Temos que fazer a nossa parte. Qualquer informação, entre em contato pelo Disque Denúncia, 3421-9595. Em uma das ações aí, no dia 12 do sete, 12 do sete, semana passada, você está vendo na câmera preto e branco, mas dá para ver a cara do ladrão. E nessa câmera aí, com a imagem colorida, é que é mais fácil de identificar mesmo. É imagem já de alta resolução. No dia 19 já, mais uma ação na mesma linha. Na mesma linha. Tiuma, Tabatinga, São Lourenço, Camaragibe. Qualquer horário do dia e no mesmo trecho. Atenção, polícia. A gente repassando aí esse fio de informação para vocês. Qualquer horário do dia, só no mesmo trecho. A polícia dando uma circulada. Porque a polícia, quando a gente cobra, eu acho que ela deveria, de alguma maneira, se aproximar mais da comunidade. Chegando por lá, batendo na porta, conversando com moradores, que a polícia tem esse papel também. Tem esse papel. Então, vai saber melhor que trecho é esse, para poder agir e identificar os bandidos. Até receber, se não já recebeu, as imagens que foram disponibilizadas para a imprensa. 3, 4, 2, 1, 9, 5, 9, 5. Você, cidadão, morador de São Lourenço da Mata, de Camaragibe, que reconhece esses bandidos, ou então de qualquer lugar, mas está reconhecendo, entre em contato pelo Disque Denúncia e o anonimato é garantido. Faça a sua parte.